Ai, vai, e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra twitter, vende twitter Eita, eita, mora, 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 voltar aqueles vídeos, aquele estilo de vídeo que eu começo, é, dentro do carro fazendo a resenha, hoje é vlog, hoje é quinta-feira, um dia antes da viagem, eu vou viajar pra deixar a Bob do DJ Yuri em São Luís, e vou gravar conteúdo lá de Paredão, viu, ai, isso é top demais Esse vídeo aqui já vai, vai rolar quando eu já estiver por lá, ou quando eu chegar, porque eu já tenho um vídeo, é, na fila, entendeu, tem que ter conteúdo na fila, direto Deixa eu deixar o pessoal passar ali, aí, tô indo deixar um pendrive, esse próprio pendrive aqui, já vou escutando ele, vou entregar ele pro cara, de lá eu vou passar ali no Romulo, eu vou voltar lá no Romulo pra, pra ver a Bob do JF Como é que tá o andamento Eu tava sumindo dos vídeos, assim, muito, é, de aparecer, mas, tô na correria Viu aí, um vídeo aí, que eu tava com as caixas do, do estranho, de médio de 8 Eu tava com uma na garupa da moto, aí eu comprei mais uma Pro JF, aí A gente vai instalar A gente vai montar essa caixa do Essa caixa Bob do JF com Com médio de 8 do Vai montar essa caixa do JF Com médio de 8 Caixa do estranho, eu acho que é Triton O médio que ele comprou Eu vou entregar o pendrive lá e na volta eu passo Mostrar a caixa Bob pra vocês, tá, vai ficar top Linda demais, viu Tô sem freio, avisa que o pai tá online daquele jeito Climando em pontaria, que não pode faltar Vai arrastando aí, eu quero ver tu comentar Que o pai é bravo, hoje tô sem limite Pra São Paulo, graça Bota aquela música lá, que tá todo mundo cantando Vem sentar com o Cupix, vem pagar com o Cupix Música Vai ficar o rapaz Ei Tem um vermelho e tem um preto Traz aí Ele tá escutando ali Ele atirou lá, ó Tu que escolhe aí, o vermelho ou o preto Imagina tá mais top mesmo, o preto tá top Eu te falei Olha aí, ó Aqui é É na hora, aí tu me dá o teu Para aí, vou tirar lá o dinheiro Vai tirar o dinheiro Vou dar o troco dele, não é 100 reais não Eu fiz só atualização pra ele aí Aqui é a troca, ó Não tem essa frescura não Já tô dando um atualizado pra ele E já tô pegando um que eu vendi pra ele Eu mesmo troco meu pendrive Não tem frescura não E aí, o que tu achou do pendrive? É top, recomendo Valeu, olha aí, ó Vou botar o outro aqui Valeu, viu? Agora vamos continuar o vídeo ali Na correria Aí é o Jean É mecânico aqui, ó Na Vila do Bec Acho que ele trabalha pra ele mesmo aqui Tá indo aumentando as vegas São umas bandas aqui Vou ter que mexer nesse toque CD ainda Botei ele agora Eu tenho que aprender a mexer nas pastas Vou botar as pastas mais novas Deixa eu passar um bocado aqui Diretamente Agora achei uma banda boa Eu gosto demais dessa banda Projeto de Lojo Forrózinho bom, mim Pra tocar em paredão Aí, ó Onde você diz O que ocorria atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo O que você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo Zé Lime Projeto de Lojo É pra tocar nos paledões Zé Lime Projeto de Lojo Zé Lime Projeto de Lojo Oficial do YouTube Londe CDs Pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando Que me ama Me ama Me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de parra Pra dormir comigo Comigo Sem terror Não se apaixonar Chegando aqui no Rômulo Chegando aqui no Rômulo Equipadora D.R.A. Tem um caro de carro ali dentro Olha o paredão do Hulk ali galera Como é que tá ficando Isso eu não mostrei pra vocês ainda né Vai dar certo Acabei de chegar aqui E a Bob já tá Aqui na porta Esperando Puxar ela aqui Aqui foi só a primeira parte As caixas de médio aqui Médio do Estranho E O lugar das TI São três O grave vai ser o XP Bravox 500 E 12 E as caixinhas de médio Ficou massa demais né Esse design aqui Johnny Walker O paredão do Hulk lá Como é que tá ficando Agora sim O paredão do Hulk O que é a cabeça O paredão do Hulk aqui Também tá ficando top Vou ver quem tá mexendo Nele ali Ei Olha lá Quem tá mexendo No paredão do Hulk aí Exclusividade Eu uso é do LED Cuida Tá botando na estampa Tudo tritônio Aí gosta de tritônio o Hulk Os médio né Josué é da T1000 Deixa eu abrir ele aqui Você é do youtuber Hã? Você é do youtuber Trabalho pro youtuber agora Filmando som Esse cara é viado Não é ser não Meu número do youtuber Não tem número não no youtuber É nome É Me dá teu nome Charmosinho Paredão charmosinho Vou te dar um adesivo Tem um adesivo ali no carro Já já eu te dou um Mostra aqui o O paredão do Hulk 2,500 nos médios Pra cada quantos médios? Josué 6 Pra cada 6 médios Um 2,500 E aqui é o que mesmo? É um É um Bem grandão 9,200 aquele lá né É Do palio Tinha um palio do Hulk A 600 são Só um aqui E 1,200 Pra corneta Eu vou te dar os adesivos 2 Te dar é 3 3 adesivos Pronto E duas fontes JFA de 200 A que move É o mesmo Do palio Ele comprou a carrocinha Agora eu soltar Tá paredão do Hulk Vai usar 4 vulcanos de 15 Galera que gosta de vulcano Aí ó 4 de 15 E é isso aí Médio são 12 Deixa eu pegar Adesivo Meninozinho ali A Bob aí E aí galera Bora Continuar o vlog Saindo aqui do Romulo Só tem a Bob Do JF aí Vai começar A ser instalada Na próxima semana E O paredão do Hulk Já já Tá no ponto Já já Tá no grau Agora vou Continuar Deixa eu ligar aqui Pra ver qual é a música Que tá rolando Tá no grau Tchau E aí, galera, agora eu tô fazendo a manutenção aqui daquela porta traseira ali, que tinha quebrado a maçaneta. Pois é, galera, eu tô indo pra casa agora, tava só dando uma lubrificada ali naquela porta de trás, o cara deu o grau lá, mais tarde eu volto pra filmar a Bob, do JF. Terminar esse vlog. Cuida, cuida. E agora? Agora eu vou pedir os meninos ali pra dar um grau no up, lavar a jato do ramos, dar uma lavadinha pra viagem. Já deu o retorno aqui, tá bem que só tem um, né? A viagem amanhã dá o grau. Bora, galera. Galera, eu tava trabalhando, resolvendo as coisas e agora vamos continuar o vlog. Tô indo lá de novo no Romulo, vê como tá o andamento da Bob e do JF. Cuida. Já, já, eu chego lá e mostro pra vocês. Tem que fazer as correrias do dia a dia, né? Ele disse que, o Romulo mandou mensagem e disse que já tá quase no ponto lá. Cheguei por aqui. A Bob já tá com algumas peças no lugar, ó. Vou jogar o flash. Esse médio já, treitão de oito. E as T.I. do estranho. Aí é o médiozinho, vai atrás. Tem do estranho, cabe a meta. Agora falta só terminar. Aperta. Paredão do Hulk lá, ó. Olha o engenheiro Josué do LED aí, ó. Tá terminando, tá terminando aí o som do Hulk. Final de semana já toca. Domingo. Domingo.